Boa noite, pessoal. Quem tá falando aqui é o Antônio Aparecido Firmino, tá? Mais conhecido como Toninho do Diabo. Estou deitado já aqui, tô descansando pra amanhã, pra campanha, tá? Não é fácil, tá? Como vocês sabem, não é fácil, tá? Tenho desdobrado aí dias e noites aí, tá? Longe de família, longe de namorada, longe de amigos, longe de filha, tá? Longe de todo mundo, tá? Eu sou daqui de São Paulo, tá? Mesmo. Mas eu tô ficando, né? Em vários lugares, né? Que eu estou mapeando a cidade de São Paulo para que essa campanha seja uma campanha maravilhosa. indiferente de eu ganhar ou não ganhar essa campanha. Eu estou me dobrando demais, tá? Tô trabalhando bastante. E pretendo, logicamente, sair vitorioso dessa campanha, tá? E mesmo se eu não sair vereador nessa campanha, eu vou continuar, tá? Porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eu vou sair vitorioso dessa campanha. Então eu conto com cada um de vocês. O meu número é 77666, tá? Pra mudar. Eu sou vereador da cultura. Eu conto com cada um de vocês. Muito obrigado. Uma boa noite. E Deus que abençoe a todos, tá? Eu, Antônio Aparecido Firmino, já digo já. Deus que abençoe a todos. Obrigado a todos. Indiferente de credo, tá? Que são religiões. Indiferente de cor, de meios sociais. Muito obrigado, meu povo. Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto.